Música Música Olá, sejam bem-vindos a esta edição especial da Saloia TV dedicada ao Dia do Pai. Acabaram de ver um dos meus vídeos pessoais. Recordação do Dia do Pai de 2013 quando as crianças do pré-escolar da Escola Portuguesa de Dili, nós na época vivíamos em Timor, dedicaram uma canção aos pais. O meu filho, mais novo, era um daqueles fantásticos cantores. Curiosamente, esta celebração nasceu numa escola, mas em Espanha, numa época em que só se celebrava o Dia da Mãe. Os pais das crianças dessa escola reclamaram por não haver um dia dedicado ao pai e foi assim que tudo começou. Música Acabou de fazer uma outra passagem. Ao contrário de outros dias em que se celebram desígnios coletivos ou feitos heroicos ou instituições políticas o Dia do Pai é declarada e assumidamente uma iniciativa comercial. Reza a pequena história que tudo começou em Espanha com uma festa escolar num dos bairros de Madrid e que esta iniciativa local acabou por crescer depois das galerias preciados à época uma das maiores empresas têxtil de Espanha ter utilizado o evento para uma grande campanha publicitária. O Dia do Pai é isso. Um dia para os comerciantes ganharem mais algum dinheiro o que nem se pode levar a mal. E o Lama, o que é que tem aqui para o Dia do Pai? Explique-me lá. É isso, temos muitas coisas e giras. Isto depende do que a pessoa quer gastar. Estas são opções dentro da linha dos vinhos. Isto é... Vinhos é uma temática que está sempre ligada aos homens, não é? Sim. E há senhoras também, mas para os homens já há sempre soluções baratas e giras. Esta é uma delas, é 11,70 euros. Os conjuntinhos de copos de café, chaves de café, que também é muito giro. E são tudo coisinhas que se vendem bem e que para o Dia do Pai são sugestões que fazemos. A pessoa querendo gastar mais, pronto. Depois temos peças da Vista Alegre. Estes conjuntos... São mais caras. São mais carotas, mas pronto. Há pessoas que realmente... Mas são muito bonitas. São bonitas, são coisas que ficam. esta é a linha Calçada de Lis... Calçada de Portugal. Calçada de Portugal. Temos aqui a linha de Alma de Lisboa, que também se vende muito bem. Ali é a linha à viagem. Estas canequinhas têm quatro temáticas. Escultores, pintores, cantores e... Muito engraçante. É. E compositores portugueses, claro. Aqui em primeiro lugar estamos a ver a Amália. E aqui, ali, o Paredes, Saramago, o Paredes... Então, não me diga que há pais que vêm aqui fazer tatuagens a propósito do dia do pai. Sim, há pais que fazem até... Inclusive, vêm os pais, vem o pai, vem o filho ou a filha, neste caso, e fazem os dois ao mesmo dia. Isso é muito engraçado. É, não, é... Pelo menos é agravar, como se chama dizia, agravar na pele, sempre vem na alma, é muito, é muito gênero. Às vezes vêm sozinhos, sem os pais, e vêm e... ou porque já não têm cá o pai e fazem mesmo... comemoram como se ele não estivesse cá na mesma. Então, marcam na pele um símbolo, ou um gesto... É uma recordação. Uma recordação. Uma recordação. Do pai. Do pai. Isso é o caso dos filhos, não é? É, é muito... E também há pais que gravam o nome dos filhos? Sim, mais. Eu acho que é o... o que os pais gravam mais na pele, neste caso, é o nome dos filhos. Ricardo, não diga-me lá, são os pais ou as mães que andam mais de bicicleta que os putos? Na minha ótica, julgo que sejam os pais. São eles que vêm aqui à loja? Sim, mais, mais. As mães não vêm? Pouco. Ficam no carro, algumas entram, mas... mas dar em mente são os pais. O Ricardo também anda de bicicleta, era um vento só. Também anda. Um pouco. Estava a andar mais, mas sim. Nas suas passeatas vê muitos pais com filhos? Alguns. Já se viu... já se viu mais. Neste momento, devido às condições climatéricas, não se... 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 Mas é por ser inverno só. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim. É com... com cadeirinhas agarradas às bicicletas. Ah, portanto, as crianças pensam desde cedo? Três aninhos. A partir de três anos já... bom e já consegue, porque as cadeiras estão preparadas para isso. Então, vai fazer uma montra de propósito para o Dia do Pai? Especifica-se só para o Dia do Pai, sim. Com algo... só mesmo para o homem, as montras. e vai haver descontos? Sim, sempre. 10%, 15%, descontos no... até... 20 de Março. Ah, portanto, ultrapassa... ultrapassa, sim. Sim, sim. Sim, sim. É que costuma ter essa... Sim. Todos os anos fazemos essa temática. Essa promoção comercial? Sim, sim, sim. Todos os anos. Todos os anos. E acha que é um bom dia para vender... Quer dizer, quer uma boa temática para vender roupa para o homem? Sim, sim, sim. Ajuda, ajuda. Pelo menos ajuda. O ano passado correu bem e este ano assim esperemos que assim seja também. É evidente que quem vem comprar a prenda é a mulher, não é? A mulher e os filhos. Ah, e os filhos também. Os filhos também. Bom dia. Os filhos também. Note-se que nem todos os países celebram o Dia do Pai e mesmo entre os que celebram, nem todos o fazem neste dia. No Brasil, a festa é em Agosto. Nos Estados Unidos, em Inglaterra e noutros 26 países, o Dia do Pai celebra-se em Junho. Aqui na região Saloia, a festa é agora e era bom que quem quisesse gastar algum dinheiro em prendas que o fizesse no comércio local. Muitas vezes, pequenos negócios de família. E há pais que dão tudo aos filhos. Tudo o que têm de mais precioso. O tempo, a atenção, o incentivo. Vejam a história que se segue. Vocês desde pequeninos praticam os dois desportos. Vocês são irmãos. O Leandro joga no Sintrense. Mas diz lá onde é que andaste a jogar antes. Estive no Mafra. Treino no Estoril. E agora estás no Sintrense. E tu? Eu já estive no Sintrense, no Estoril, no Leitorre e agora estou no Sporting. E estás na seleção nacional. Sim. Sub-16. Vocês andam os dois a praticar desporto, neste caso o futebol, desde pequenos. Sim. Quem é que vos levava aos campos para treinar? O nosso pai. Ah, era? Sim. E fez isso quase a tempo inteiro, ou não? Sim. Então explica lá como é que era um dia. Tu começaste primeiro. Como é que era um dia. Levantavas de manhã e depois? Então, eu levava-me à escola e depois quando saí da escola ele ia-me buscar e levava-me para o treino. E estava lá a ver o treino. Se estivesse a chover ou não ele estava lá. Esperava que o treino acabasse e levava-me para cá. Durante quantos anos? Desde os meus seis anos até agora há pouco tempo que tenho a carta. E depois passaste o até carta a ser autónomo, a andar sozinho. E começou ela, diz lá, desde que idade? Desde os cinco. Desde os cinco anos. E quem é que ia pôr e buscar aos treinos? Quem é que fazia isso tudo? O pai. Conta lá como é que era. Então, primeiro começava com o pai para pagar uma mala. Depois ia para a escola, ia-me buscar à escola e levava-me a uma treino. Durante quantos anos, há quantos anos é que é assim? Há não, mas. Mas os dois juntos já vai para aí para 20 anos. Sim, sim. Portanto, há 20 anos que ele é responsável por dois atletas. Exato. Então, eu vou explicar uma coisa, ele não nos ouve. Depois pergunto isto a ele. Mas eu sei que eu conheço, ele é meu primo, conheço desde que ele nasceu. Ele não ligava nada a futebol. Ele ligava era a cirurgia. No futebol meu, passava-lhe o ar. Porquê é que ele, de repente, gostava de futebol? Eu acho que ele não gostava. Ele só nos acompanha e como somos nós a jogar, se calhar por aí é que, por isso é que gosta. Acho que ele a mim meteu-me no futebol porque eu antes gostava muito de motos, já queria ter uma mota, fazer motocross. Então, ele meteu-me no futebol porque era menos perigoso. Então, quer dizer, o António começou a gostar de futebol por causa dos filhos? Sim. Acham que foi? Pode-se dizer que sim. Melhor é perguntar a ele que ele já está aí atrás. O quê? O quê? Como é que tu começaste a gostar de futebol? Pai, eu até nem gostei muito, muito. O meu desporto favorito era o motocross. Ah, nem era o ciclismo? E o ciclismo, não é? Porque eu também fiz ciclismo. Mas agora, como eu não fazia ciclismo, ia sempre ver o motocross. E a Tom Bowen, como ele já estava a querer uma mota, que é melhor não, quase que é perigoso. O ciclismo, ainda mais perigoso é, porque o motocross ainda tem proteções. O ciclismo, as proteções, é as silvas nas curvas. Cada pessoa lá vai parar abaixo. E então, qualquer das coisas eram perigosas. E então, preferi pô-lo no futebol. E depois, a seguir, ela corria sempre com o irmão, aprendeu com o irmão. E agora, está ela também. Tu tens consciência que dedicaste, pelo menos, os últimos 15 anos da tua vida, a proporcionar a hipótese de virem a ser profissionais e grandes atletas, duas pessoas. Sim, e não me arrependo, porque faria tudo outra vez por eles. Ora bem, até como é que vão ser os próximos anos deste pai? É, andar com eles até poder. Enquanto não puderem, umas botas, como se diz. Enquanto puderem andar, tereis a palavra deles. Isso aí. Eu nunca me arrependo disso. A presença do pai no universo familiar é de extrema importância para um saudável crescimento da criança. É uma influência, é verdade, que tanto pode ser boa como má, enfim, depende das circunstâncias, mas é uma influência que fica para o resto da vida, dizem os especialistas. Essa presença é importante? Essa presença é fundamental. Fundamental. Quanto sim. Quer para a menina, quer para o menino. Para o menino, em termos daquilo que é depois a construção do masculino, dos aspectos masculinos, da personalidade, da afirmação masculina. Para a menina, em termos daquilo depois que vem a ser também a descoberta do sexo oposto, depois da adolescência, o namorar, o encontrar, digamos assim, um homem para se relacionar, também tem muito a ver da forma como ela se aprendeu a ver a referência masculina. Dizem que, não sei se há alguma base científica nisto, mas que, por exemplo, as filhas têm tendência a procurarem namorados de alguma maneira parecidos para os pais. Sim, sim. É verdade? Sim, sim. Isso é uma tendência. E os rapazes imitam o quê no pai? Imitam o quê? Sim. Tendem a imitar aspectos que têm a ver com a força, com o poder, com a força, que são coisas mais até que têm a ver com aquilo que tradicionalmente é o papel do homem. Portanto, a influência paterna não se limita à infância, à adolescência, é uma coisa que... Que é para a vida toda. Que é para a vida toda. Claro, claro, claro. Evidentemente que sim. Evidentemente que sim. Na infância, portanto, depende também um bocadinho depois das necessidades do filho, não é? Na infância, e hoje em dia o pai moderno é um pai que já não tem tanto receio de trocar as fraldas, portanto, é um pai que assume uma função cuidadora que há muitos anos atrás não assumia, não é? Portanto, isso vai enriquecer, penso eu, o vínculo entre o pai e o filho. Havia um distanciamento na sociedade mais tradicional entre o pai e o filho, em que havia, se calhar, aquilo que se chama mais um certo autoritarismo, não uma autoridade no sentido em que hoje falamos, portanto, de colocar limites, colocar regras, mas mais um certo autoritarismo. Portanto, a criança sentia-se distante do pai, sentia medo do pai, mas não era necessariamente uma figura de autoridade, às vezes, positiva, o que gerava, às vezes, atitudes depois de rebeldia ou de revolta, não é? Portanto, a figura deverá conter uma certa autoridade, mas isso quer da parte da mãe, quer da parte do pai, não é? Hoje não vemos tanto aquele pai a exercer muita autoridade, porque também vemos mães a assumir mais esse papel. Antigamente, a mãe era mais aquela que era a protetora, que tinha um bocadinho aquela preocupação se a criança não se magoava, se não caía, e o pai era mais aquela figura impulsionadora, não é? Que encorajava mais ao risco. Hoje, temos os papéis mais flexibilizados. E o que é importante é a complementariedade. O que é negativo é quando os dois jogam no mesmo sentido. Por exemplo, uma mãe protetora e um pai protetor, se calhar aquela criança vai ter algum receio de não ser capaz, porque é muito protegida. Mas, mesmo que seja a mãe a desempenhar aquilo que seja uma função tradicionalmente do pai, se o pai depois fizer uma certa complementariedade, acaba por a criança receber a complementariedade das funções, e isso é que é importante. O hábito de se oferecer uma prenda ao pai a 19 de março continua a ser alimentado pelas escolas, ainda hoje, principalmente nos primeiros anos de escolaridade. Mais tarde, como já vimos, essas crianças têm tendência a manter o hábito, mas passam a comprar a prenda numa loja, seja como for. Dá para perceber que os pais estão na expectativa de receber mais uma prendinha. Foi essa a ideia com que ficámos, num breve inquérito que fizemos à porta da EB1 da venda do pinheiro. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você costuma receber prendinhas no dia do pai? Costumo. E este ano está à espera de alguma coisa? É normal, faz parte. São coisas que eles fazem na escola, não é? Normalmente sim, há desenhos, pequenas lembrançasitas, o ano passado, algumas infantas, foi até um joguinho do dominó, o que é que foi, feito por eles, engraçado. Dá para jogar. Dá, dá, dá para jogar, é útil. Devemos falar? Sim, um bocadinho. Então, assim só um bocadinho, era mesmo só para saber se costuma receber prendas no dia do pai? Sim, feitas na escola. Feitas na escola? Não. Compradas na loja, não? Não. Não. E são coisas que achas piada? Sim, são feitas por ele, deixe que seja feito por ele. E costuma guardar? Sabe, sim, a maior parte é de lá em casa. Lembras-te de alguma em especial? Um calendário, um mochilelles. Coisas úteis, portanto. Não é para usar, é mais para andar lá, mas é só apanhar a boca. Muito obrigado, então. Tá, bom dia. Posso fazer uma perguntinha rápida? Sim, sim, bom dia. No dia do pai, costuma receber o quê? Diga-me lá. No dia do pai, o amor dos meus filhos é o melhor que eu posso receber. E aqui da escola, eles levam alguma lembrança? Ah, levam sempre. Sempre? O bonito que eles fazem. Guarda na mora alguma? Ah, sim, sim, algumas. Corações, flores, coisas bonitas. Desenhos, não é? Desenhos. Declarações de amor. Ah, sim, dos filhos para os pais. Claro. Acho que é o melhor. Exatamente. Muito obrigado. Boa dia. Nas escolas, cuidado, os miúdos dizem tudo o que se passa em casa. Os professores ficam quase a conhecer tão bem os pais como as crianças que têm na sala de aula. E, às vezes, as prendas que eles fazem na escola para oferecer ao pai no dia do pai, revelam pormenores que os adultos julgavam escondidos. Estás a fazer o quê? Estás a fazer o quê? Hã? Estou a arrumar a casa, estúdio novo. E a história para fechar o programa? Ah, bom, a história é assim. O meu filho mais novo, o João, quando passou para, como é que se diz agora a primária? É o primeiro ano, não é? Primeira classe. Sim, é o primeiro ano. Foi ali para Moessas, para o colégio baixo da gama. E quando chegou o dia do pai, a professora mandou os alunos todos desenharem o pai. E ele desenhou, ele tem bastante jeito para o desenho e acho que fez um, fez, que eu vi, um desenho muito engraçado, que a professora, no fim, resolveu mostrar aos outros meninos, dizendo que estão a ver, um desenho tão bem feito, um desenho com tanto pormenor, tinha os botões, tinha os buraquinhos para a linha dos botões, tinha assim uma certa barriguinha, etc. Um desenho ao pormenor. E a professora mostrou aquilo tudo e disse, só há uma coisa que eu não sei, é o que é que é isto aqui, no meio do peito. Então o João levanta-se e diz, ó senhora professora, isso aí é nódula. O meu pai tem sempre uma nódula na cabeça. Como devem calcular até hoje, não me esqueci desta injustiça, porque eu... Hoje até... Não tenho nódula. Nunca tive uma nódula na cabeça. E foi assim que comemorámos o Dia do Pai aqui na Saloia TV. Espero que tenham gostado, façam like, partilhem este vídeo e anunciem na Saloia TV a televisão online da nossa terra. Muito obrigado. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto